Dizem-nos, um telemóvel é vendido por 600 euros e perde 25% do seu valor a cada ano que passa. Escreve uma função V de T que permita determinar o valor do telemóvel T anos após a venda. Temos então V, o valor, em função do tempo. Parem o vídeo e tentem primeiro resolver isto sozinhos antes de avançarmos juntos. Muito bem, então vamos avançar juntos. Vamos começar por criar aqui uma tabela que nos permita organizar a informação que temos. Vamos ter deste lado o tempo e deste lado V, o valor do telemóvel, em função do tempo. Então sabemos que inicialmente o telemóvel foi vendido por 600 euros. Temos então quando o tempo é zero, portanto o momento correspondente à venda do telemóvel, o valor dele será de 600 euros. Agora, quando o T é igual a 1, ou seja, quando já passou um ano após a venda do telemóvel, o que é que vai acontecer? Dizem-nos que o telefone perde 25% do seu valor a cada ano que passa. Então, um ano após a venda, qual será o seu valor? Outra forma de pensarmos nisto, perde 25% do seu valor, poderá ser pensar ao contrário. Se ele perde 25% do seu valor, então é porque mantém 75% do seu valor. Então, mantém 75% do seu valor por ano. A cada ano que passa, ele fica apenas com 75% do valor que tinha no ano anterior. Então, um ano após a venda, ele terá 75% deste valor. Ou seja, terá o valor de 600 euros vezes 75%. Então, e qual será o seu valor no ano 2? Será igual ao valor que ele tinha no ano 1 vezes 75%. Ou seja, vai ser dado por 600 euros vezes 75%, novamente vezes 75%. Então, podemos escrever vezes 75% ao quadrado. E já devem estar a perceber que padrão se vai formar aqui. De forma genérica, se passarem t anos, o valor do telemóvel será dado por 600 euros vezes 75% elevado a t, o número de anos que passaram. O que também podemos escrever, este 75%, podemos escrevê-lo como 0,75. Ou seja, isto é igual a 600 euros vezes 0,75, 75 centésimas, elevado a t. Assim, podemos dizer que a nossa expressão v de t será dada por 600, o valor inicial do telemóvel, vezes 0,75 elevado a t. Vamos ver outro exemplo. Então, agora dizem-nos, um biólogo tem uma amostra de 6.000 células à qual juntou um vírus que mata 1 terço das células a cada semana que passa. Escreve uma função c de t que permita determinar o número de células vivas na amostra t semanas após a introdução do vírus. Temos, então, novamente, uma função que nos dá o número de células em função de t, em função do tempo. E, mais uma vez, sugiro que parem o vídeo e tentem responder a isto sozinhos. Muito bem, então, vamos começar novamente por construir aqui uma tabela, onde vamos ter novamente aqui o t, o tempo, embora desta vez seja em semanas, e aqui a função c de t. Então, sabemos que no início, no instante t igual a 0, a amostra começa por ter 6.000 células. A amostra tem 6.000 células. E quando t é igual a 1, ou seja, quando passou uma semana, quantas células é que vai ter a amostra? Bem, dizem-nos que o vírus mata 1 terço das células a cada semana que passa, o que é outra forma de dizer que 2 terços das células da amostra permanecem vivas a cada semana que passa. E, portanto, após uma semana, vamos ter 6.000 células vezes 2 terços. Vamos ter 2 terços das células que tínhamos na semana anterior. E quando passam duas semanas, quando t é igual a 2? Aqui vamos ter 2 terços do que tínhamos na semana 1. Então, vamos ter 6.000 vezes 2 terços vezes 2 terços, ou seja, 6.000 vezes 2 terços ao quadrado. E assim, mais uma vez, começa-se a formar um padrão. Vamos começar por ter 6.000 células no instante t igual a 0 e depois vamos multiplicar por 2 terços tantas vezes quantas as semanas que tiverem passado. Então, c de t, a função que nos dá o número de células em função do tempo, que aqui é dado em semanas, vai ser dado pelo número inicial de células, que era 6.000 vezes 2 terços elevado ao número de semanas que tiver passado. Portanto, elevado a t. E terminamos.